Porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se deixa de graça E fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O mundo inteiro se deixa de graça O mundo inteiro se deixa de graça